E se você acha que provocar e irritar é só coisa de irmão mais novo, pois é, tem uma pesquisa que mostrou que isso não é exclusividade dos humanos. Olha só! Parece irritante, né? E é justamente esse o objetivo do pequeno chimpanzé, tirar o sossego dos adultos. Um estudo publicado numa revista científica do Reino Unido revelou que os filhotes dessa e de outras três espécies, orangotangos, gorilas e bonobos, realmente provocam os mais velhos apenas para se divertir. Os pesquisadores chegaram a esse resultado depois de observar gravações deles em zoológicos ao redor do mundo. Esse é um comportamento que parece ser feito de forma intencional, também pela persistência que demonstram. Eles repetem a ação e elaboram a provocação, principalmente se o alvo não estiver reagindo ou apenas reagindo minimamente. E isso foi muito fascinante para mim. Parece familiar? Por que é? Cutucar, bater, dificultar movimentos e também puxar partes do corpo. São comportamentos semelhantes aos que as crianças apresentam. Nos bebês, eles começam aos oito meses, por exemplo, quando oferecem algum objeto e puxam antes que os adultos peguem. Então a arte de provocar realmente já nasce com os pequenos, sejam eles humanos ou não.